Bom dia pessoal, hoje eu vim aqui pra fazer esse vídeo só pra explicar uma dúvida pra Sônia Leite que ela tem dúvidas sobre a pintura em vaso, né? Então a pintura que eu fiz naqueles vasinhos de plástico, pra gente aproveitar, né? Eu fui lá comprar agora porque meu primer acabou, então eu quero tirar a dúvida dela sobre o primer e o que que é. É esse aqui, ó. Vou mostrar pra Sônia Leite. Ó. Primer para metais, pet e vidro. É pra plástico e vidro. Então ele é assim que a gente compra. Tem nesse tamanho de 250ml. E nesse tamanho aqui que é de 100ml. Então a gente compra, pode comprar assim ou assim. Esse aqui eu paguei R$18,90 de 200ml. Eu já comprei grande porque também tem desse daqui, daquele ali. A gente escolhe. Como eu uso bastante, eu já aproveitei e comprei assim. Um preço acessível. E esse aqui eu paguei R$8,75. Tem um porém que eu vou explicar. A gente tem que correr muito. Procurar os lugares que se encontra mais barato. Porque esse aqui eu paguei R$8,75, mas eu encontrei por R$6,50. Por isso, vou dizer o local que a gente se encontra. Se encontra em papelaria e livraria. E na papelaria foi o que eu encontrei mais barato. Na papelaria que é essa daqui, ó. Livraria e papelaria, na Marielle. Eu comprei esse aqui lá. Antes eu passei em outra papelaria e livraria, na Catarinense, que era mais barato, mais caro. R$8,75 que eu paguei esse aqui. Aí cheguei na Marielle, na outra papelaria, que é R$6,50. Olha a diferença. Então, eu te aconselho a procurar, pesquisar, que tem mais barato. Corre os locais, nas papelarias, livrarias. Sempre se encontra em lojas de artesanato, sempre se encontra essas tintas. Eu encontrei tinta também, por incrível que apareça, em uma agropecuária. O rapaz vendeu lá essas tintas de spray aqui que eu comprei, ó. Tinta spray. Aí eu cheguei lá pra perguntar se ele também tinha essa tinta primer, mas ele não tinha, mas tinha outras tintas também, pessoal. Não tem nada a ver com artesanato, agropecuária. E tinha essa tinta aqui. Eu aproveitei e comprei, que tava um preço bom de R$12. Eu vou também pintar, ó, pra uso geral. Rosinha. Até combina com o meu esmalte, ó. Rosa pink da Avon. Bonitinho. Passei ontem na casa da minha irmã. Aí eu vou passar esse rosinha também no meu vasinho. Vou mostrar ali. Então, pra tirar a dúvida dela, o primer é esse. Ele é branco. Então, tem que passar sempre embaixo do vasinho que eu vou pintar. Já trouxe mais dois vasinhos ali pra pintar. Passa embaixo esse primer primeiro. Com o pincel macio. Eu tenho esses pincéis aqui, ó, que eu uso muito, ó. Pode usar o pincel macio assim. Assim, assim, assim. Então, o pincel é a gosto de vocês, né? Assim que vai, como vai passando, vai sentindo que ele vai ficando com risco. Não, então tem que fazer mais macio. Eu achei isso aqui interessante, ó. Pra fazer aquele batidinho. Só que eu achei ele muito duro. A fibra dura. Então, eu prefiro com a esponja. Ó. Não gostei muito. Eu prefiro a esponja, que é bem mais macia. Aí, aqui tem... Tem esses aqui, ó. Que eu... O verniz craquelê também uso bastante. Passa embaixo. Depois passa uma tinta em cima. Qualquer tinta. Ele fica craquelado também. Eu achei legal esse verniz. Uso muito o verniz geral. Que tem brilho. O verniz geral, ele tem brilho. E tem verniz fosco. Verniz acrílico fosco. É esse que eu comprei agora. Ó. Verniz acrílico fosco. Da Acrylex. Marca não importa, né? Mas só porque tem esse pra vender, eu comprei. Que eu paguei R$8,75. Mas tem por R$6,50. Paguei mais caro. Porque eu não sabia. Daí cheguei lá. Tinha mais barato. E a tinta marrom que eu uso. É essa, ó. Da Acrylex também. Tinta fosca para artesanato. Geralmente a tinta fosca fica linda. Pra vasinha assim. E ela gruda. Depois que seca, ela fica bem fosca. E fica firme. Passar a unha não sai. Se for passar o prarme embaixo. Agora, se for passar só a tinta pura, esquece. Porque descasca tudo. E esquece porque não dá. Tem que usar o prarme embaixo. Às vezes a gente diz, é caro. Tu vai comprar assim. Ah, mas não vou comprar porque é caro. Mas tem que passar. Se não tem o trabalho, não resolve. Não adianta nada. Tem que ser o prarme. E o que importa é que tu pode passar uma mãozinha só. Não precisa passar duas camadas não. Eu passo uma camada só e dura tempo. Tempão. Passa uma camada. Espera secar bastante. Não adianta querer passar mole. Deixa ele secar. De um dia para o outro, se possível. Tá bem seco. Depois tu vai usar a tinta. Então, essa tinta marrom que eu passo, depois do prarme. Aí, depois mistura aquela cor lá. O ocre, ou o marrom claro, ou o goiaba. Para ficar a cor de ferrugem no vaso. E aí, eu comprei mais, né? Como eu já vou lá comprar as coisas, já vejo cor diferente. Já comprei mais essas tonalidades de dimensional, né? 3D, tinta relevo para fazer os contorninhos ali das letras, florzinhas. Esse aqui, se eu não me engano, foi R$2,50 cada um. Tem mais caro, mas a gente vai onde é mais barato. Mas esse dimensional aqui é ótimo. Eu aconselho comprar essa marca. Esse tamanho aqui, porque tem tamanho menor, que ele entope tudo o bico. Aí, quando entope, a gente tem que pegar um alfinete ou uma agulha e espetar daqui para lá. E de dentro para fora também. Tirar a tinta que está aqui, senão não sai. Aí, bate bem assim, desentope. E faz o teste, né? E vai fazendo contorno. É ótimo isso aqui. Adorei. Essa marca é a melhor que tem. Essa marca. A Dimensional Brilhante Relevo 3D Color Acrylex. Essa é a melhor que eu achei. E as tintas. Essa eu comprei agora também, que eu não tinha comprado. Acrylex Fosca. As foscas são a melhor que tem, que eu acho. Que eu adoro passar as tintas foscas. Super cobertura. Acrílico mate natural. Acrílica fosca. Ai, cada cor linda, gente. Olha o azul. Azul, verde. Cores lindas, lindas. O azul. Tinha o azul turquesa, que eu queria comprar também, mas era só em pote grande assim, ó. Aí, era oito e pouco também desse. Não, agora não. Dá pra misturar o branco com esse azul também, que daí fica em turquesa, né? Esse aqui é o azul... Aqui diz que é azul turquesa. Só que ele é azul mais forte, não é aquele azul mais claro. Ó, aqui é o azul mais forte também, ó. E esse verde, lindo, lindo. Ai, comprei o amarelo que eu não tinha. É fosco também, acrílico mate. Super cobertura. O bom é que é super cobertura mesmo. Passa uma mão, já tá resolvido. Uma mãozinha só. Ó, porque passa o primer embaixo. Passa o primer. Eu não passo outro branco em cima. É só o primer, porque ele já é branco. Depois passa a tinta em cima. Já fica ótimo. E eu comprei outro verniz acrílico fosco. Também. Esse aqui eu paguei R$8,75. Ai, já falei, né? Mas é R$6,50. Tem que procurar. Ai, tem esse primer menor que já acabou, ó. Ai, eu comprei esse maior. O primer tem dois tipos, ó. Desse menor e o maior. Tá? Olha bem, Sônia. Tá? Pra te comprar ou assim ou desse tamanho, tá? Tem o verniz acrílico. O verniz fosco, o verniz brilhante. Desse aqui, ó. Como tu quiser o teu trabalho, ó. O verniz geral. Dá brilho. Esse aqui é ótimo. O verniz geral é ótimo. Dá super brilho na peça. Muito bom aquele ali. E quando tu não quer brilho, quer fosco, usa o acrílico fosco. Porque é esse branquinho, ó. Fica fosco. E o pra dar brilho é aquele ali, transparente. Esse dá brilho. É ótimo esse. Então eu tô falando, ó. Ó, tinta fosca pra artesanato branca também, que eu uso bastante. Ó, aquamarina. Essa cor que linda. Também, ó. Tudo. É tinta pra tecido também. Eu comprei essa porque dá pra passar também. Tinta pra tecido. No vazinho eu também passo. Uso tudo. Quanto é tinta. Eu olhei a cor. É bonitinha. Gostei. Eu tô comprando. Ó. Tinta pra tecido. Não importa se é pra tecido. Eu passo ali em cima do primer. Ele segura. Depois passo o verniz. Tá feito. O verniz resiste. Aguenta tudo, ó. Tinta pra tecido também. Que eu compro. Pra passar no vazinho. Então, essa aqui é as tintas. O relevo. Tem mais essa cor lilás. Comprei umas coresinhas novas pra passar ali. E aí, hoje eu vou passar essa cor rosa também no vazinho. Vou fazer uma decoraçãozinha ali. Depois eu mostro tudo pra vocês o que eu tô fazendo ali. Tô pintando a madeirinha ali pra fazer de prateleira. E... Eu acho que foi isso. Eu tirei a dúvida da Sônia. O primer é esse. Que ela perguntou onde eu compro. Que é nas papelarias e livrarias. Que eu encontrei esse aqui. Nas casas de artesanato. Porque lá nessa livraria que eu comprei. Ela vende madeira de MDF pra artesanato. Ela vende tudo de artesanato. Material escolar. Então, lá tem tudo em geral. Geralmente as papelarias e livrarias vendem essas coisas aqui. Pelo menos aqui na minha cidade tem bastante. Que o Tubarão tem bastante loja sim. E tem que correr. Tem que procurar pra achar mais barato. Aí ali eu achei a diferença de preço, né? Onde eu comprei foi lá. Esse é o primer. Aí o marrom é esse também. Passa o marrom embaixo fosco. Tinta fosca para artesanato. Eu acho que foi isso. Depois passa o verniz. O batidinho é daquela forma. Com a esponja molha. Torce bem a esponja. Dá aquelas batidinhas. E eu quero aproveitar também. Mandar beijos e abraços pro pessoal que pediu aí no canal. Que me assiste. Eu não posso falar de todo mundo. Que é muita gente. Quase dois mil inscritos. É muita gente. Eu peguei só o nome de algumas que pediram. Que eu lembrei. Que eu escrevi aqui o nome, tá? Que pediu. A Débora Simas. Simas. Lá de Brasília. Que ela também é muito querida. Sempre assistiu o meu vídeo. Mandar um beijo pra ela. Beijo, Débora. O Zaque Rodrigues. Se eu não me engano, eu olhei um vídeo dele que ele fez lá. É um menino. Lá do Acre. Que ele gosta muito de plantas também. Um abraço pra ele. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Adriana Amarilli. Eu acho. Amaral. Do Pernambuco também. A Adriana também assiste o meu vídeo. Beijo, Adriana. Não posso esquecer também de mandar pra Fran. A Franciela. Michele. Aqui do Tubarão. Minha colega Fran. Também tá me assistindo o meu vídeo. De Fran. Obrigada, viu? Por esse já me ajudar. A divulgar meu canal também. O pessoal que assiste o meu vídeo. Tá divulgando meu canal. Que gosta muito das plantas, né? A gente, assim, preserva a natureza, né, gente? A gente divulga. Pra todo mundo compartilhar, né? Divulgar. Porque a gente gosta muito de plantas. Preserva a natureza. Artesanato. Sempre faz bem pra gente. Pra cabeça. Pra quem tá, assim, desanimado. Ah, vai fazer um artesanato, gente. É tão bom. Vai reciclar uma caixa de leite. Vai fazer aqueles vazinhos. É tão bom. Ótimo. Trabalha com a tua mente. Teus pensamentos. O ruim vai embora. Tu tá fixado ali no teu trabalho. Vai fazer um artesanato em casa. Vê se tu acha tão caro comprar as coisas. Cara, o caro é tu pagar às vezes um médico. Vai tratar uma depressão, uma coisa com o médico. Cara, né? Às vezes tu tá deprimido em casa. Vai fazer um artesanato. Ai, joga tudo. Vai lá. Compre uma coisinha, irmão. As coisinhas assim, ó. Não sai caro, gente. Compre uma... Ó, isso aqui dura um tempão. Quanto tempo eu tenho aqui no ali, ó. De vez em quando vai lá. Pinta um vaso, uma coisa. Acho que qualquer coisa em casa vai fazer. Uma garrafa pet faz um vaso. Tem tanta gente aí no YouTube que explica tanta coisa. Ensina tanta coisa maravilhosa, né? Vou pesquisar tanto artesanato reciclado bom. Pra gente fazer em casa. Qualquer coisa que a gente vê em casa. Gente, usa essas ideias. A mente. Abre a mente. Abre alguma coisa. É tão maravilhoso o artesanato. E eu vou fazer ali... Vou pintar o vaso aqui. Eu vou mostrar, acho que agora. Pra Sônia, como é que eu faço, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Eu já vou mostrar. Ó, então é bem simples. Eu vou colocar um pouquinho do primer. Ou eu já coloco... Se eu quiser colocar aqui, eu coloco. Vai de escolha, né? Eu já vou aproveitar a tampinha. Só passa direto o vasinho limpinho. Eu lavei, porque ele é usado, né? Eu já trouxe lá da minha irmã que ela tava lá jogada. Já vou aproveitar pra mim. Aí, deu uma lavadinha. Sequei. E já passa direto, ó. Só passa direto. Ele é branquinho, ó. Como se estivesse pintando, ó. Ó. Ele é igual uma tinta mesmo, ó. Aí, depois que seca, ele fica bem fosco também. Ó. Passa em tudo. Onde a gente quer que ele fixa bem. Bem espalhadinho, ó. Não deixa nada grosseiro. Espalha bem. O pincel é esse aqui, bem macio, ó. Tem que ser bem macio o pincel. Bem esticadinho. Pode ser em movimentos pra lá. Não precisa ser assim. Se quiser assim também. Mas aí, o movimento é sempre o mesmo sentido, né? Ó. Aqui também. O restinho. Ó. Aí, ele fica assim, ó. Aguadinho mesmo. Aí, se quiser deixar assim, deixa. Mas, pra fixar melhor, é bom esperar secar. Espera secar bem, tá mole. Depois de sequinho, passa outra mão. Aqui. Desse primer. Então, é esse aqui, ó. Passa primeiro esse. Espera secar bem. Depois passa outro. Aí, depois de sequinho, vai ficar bem branquinho. Aí sim, tu vai passar a tinta da tua preferência em cima. É só assim. Tem que passar primeiro o primer embaixo do plástico. Depois que secar, tu vai ver que ele vai ficar bem fosco, bem forte mesmo. Não vai descascar o teu trabalho. Vai ver que vai ficar muito bom o teu trabalho. Deixa eu ver que tá aqui. Tá bom, Sônia? Então, espero que esteja esclarecido. Aí, depois eu vou pintar esses vasinhos. Eu vou mostrar, talvez em outro vídeo, como que eu fiz aqui as minhas coisas, tá? Um beijos. Beijos pra vocês. Até o próximo vídeo.